Olá pessoal, mais um vídeo aí para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Bora, é logo ali. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou preparar uma receita top, um bolo de aveia com banana. Aqui estão os ingredientes, aqui está a aveia, a canela, o fermento, o ovo e a banana. Acompanhe esse vídeo, não saia da telinha, ensinar a vocês passo a passo, volto já. Duas colheres de sopa de manteiga, eu uso essa marca aqui, você pode usar também a manteiga dessa margarina aqui. Eu uso essa marca, eu gosto muito dessa manteiga. Já coloquei o ovo, a margarina e vamos mexer. Olha aí, você pega um garfo, está vendo aí? O processo é esse aqui, fácil e simples. Pessoal, procure aí colocar a banana bem madurinha, não põe aquela banana meio verdosa não, que o bolo fica amargando. Vamos preparar aqui, né? O creme da banana. Esse bolo, pessoal, é um bolo zero açúcar, não? Você que tem alguma pessoa aí na sua família diabética aí, prepare esse bolo, com certeza ele vai gostar. Eu faço sempre esse bolo para mim, hoje estou passando para vocês a minha receita, né? Coloquei seis ovo, então vai seis bananas. Vamos colocar agora o creme de banana, né? Coloquei a banana, né? E agora é só você mexer, até chegar no ponto de colocar a aveia, né? Aí depois vem os outros ingredientes, né? O fermento, a canela, vai dar aquele sabor, é a canela. E, olha aqui, ó. O cheiro está gostoso, pessoal, da banana. Pode mexer isso aqui. Mexa bem. Agora quem está aí no bastidor, é minha delícia, é minha filha Vitória. Está aí por trás das câmaras, né? Só dando risada, só dando risada. E eu aqui preparando esse bolo maravilhoso aí para vocês. Eu aprendi a comer, né? Eu aprendi com você, não foi, meu amor? Não. Agora, o próximo passo, colocar a aveia. Vá colocando aos poucos e vai mexendo. E aí, meu amigo William Oliveira e Lu, né? Aquele abraço para vocês, meus amados. Saudade de vocês, né? Coloquei mais um pouquinho de aveia. Olha aí, uma caixinha dessa contém 165 gramas que você vai usar nesse bolo. Olha aí, esse bolo que você me surpreendeu, não foi, meu amor? Ela faz direto para mim esse bolo, pessoal. A minha delícia. Só que não é que essa paciência de joio, não é? Vai, tem que ter paciência mesmo. Tudo que aqui está sendo feito com muito amor. Então, tem que ter paciência mesmo, devagar, para o povo aí aprender, né? Olha, pessoal, a textura. Está ficando top. Deixa eu ver. Pessoal, a canela é a gosto, né? Aí fica aí a seu critério, né? Também eu gosto muito de canela, né? Isso aqui dá um sabor. Pessoal, deixa aí nos comentários aí. Se vocês gostam aí de eu trazer mais receita para vocês, eu faço mais receita aí. É que eu gosto muito de cozinhar, né? Muito de preparar bolo, retorta, pudim, né? Né, meu amor? Você deixa aí no comentário aí. Vamos colocar mais um pouco de canela. Agora é a vez do fermento. Duas colheres de sopa cheia, né? Já coloquei uma. Duas colheres. Você não pode esquecer de colocar o fermento, porque senão o seu bolo não vai crescer, né? Pessoal, isso aqui está um cheiro. Vocês não fazem ideia, né? A banana com a canela, né? Está cheiroso demais isso aqui. Faça aí, surpreenda aí, seu maridão. Meu amor, hoje eu preparei um bolo para você diferente. Aprendi uma receita aí no canal Bora Logali. Top demais. E resolvi preparar para você aí essa receita aí, esse bolo aí. Aveia com banana. Espera aí que vocês tenham entendido, né? Esse passo a passo. E faça aí, né? Aí na sua residência. Lembre-se, pessoal, que esse bolo não leva farinha de trigo, né? É só aveia e a banana, né? Banana, manteiga. Banana, manteiga. Para cada banana, você vai colocar um ovo, né? No caso aqui, foi seis bananas, seis ovo. Olha isso. Olha isso. Eita, que delícia. Uhul, pessoal. Tá? Já preparamos aqui a forma, né? Agora vamos colocar e levar o forno. Olha aí, meu povo. Acaba de sair do forno, pessoal. Essa delícia, essa gostosura. Olha aí. Vou cortar aqui. Eu não vou comer agora porque está muito quente, mas ficou. Está um cheiro, meu povo. Hum, cheirinho delicioso. Espera aí, meus amados, que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E também deixar aquele comentário que eu gosto muito de ler comentário. E também responder. Eu respondo todos os comentários. Tchau, meu povo. Fiquem todos com Deus. E receba aquele abraço bem caloroso a todos os inscritos do canal. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.